Cê foi te gênero, fait ! ... ... ... ... Música ... ... Onde ele vai casar, tô um pouco sem que tá morrendo Só que eu gosto de pincel, só que brilho de casa O seu tempo imagina o seu de casa Na hora da vida, só que eu vou lembrar Só que não sei o que é que fala de horror Onde a vida, não acredita não, mas o brilho me enluta Não vai ser bom, eu tenho mais desesperto Fiquei falar vida, minha não, minha letra Não tem nem mais seu rock, subiu enemizinho na ideia em sua fila no mês você não dizia seu filho quer ser preto filoria como o processo no lugar quer ir cumprir o que você diz que tu desde o tema vai e se tá só feliz e bacana tem que ver o homem tomando assim você deu uma coisa e se quer o homem 40 quem anda volando ai tem o moleque que está batendo não afeto parecer uma delícia O que é que eu pô ya tão morrido com o frio de droga de barranes, matem a perda de vasos, o que é que eu estou fazendo? o que é que eu vou fazer? E você não está sozinhando, eu vou fazer de ver, mas eu me peço e vou fazer de ver com o brasil. E eu não sei se me ama, você tá sozinhando, mas ele vai me pô, mas ele vai me pô, então eu vou fazer de ver, Se eu não vai... se não está impressionado. Eu não vai... Se eu não vai e não vai, Eu não vai me para, não está cabelo, mas... Música 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 Eu quero que você fique, é o negro drama, eu morri, eu vou assistir, eu sou negro drama, eu sou negro drama, eu sou o negro drama, eu sou o fruto do negro drama. Aí, Zona Arana, eu vou falar, a história é uma tarinha, a menina, faz aí, eu quero que voltar pra favela, vou mostrar que está destruído, eu quero que você fique, é na forma da vida, e me foge, cheiro de fé. Tchau, Tchau, Tchau. cerrada o marco o marco a gente acima de fora a gente acima de fora barra 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 tudo aquilo o marco o marco o marco 3. 3. 3. 3. 3. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 2. Foi um dia que faltou destino O outro meia, maluco, bom tal Legal da blogueira A gente morra no inimigo Caramba A besteira eu acordei E sabia o meu rapido Era assim, fez a vira Aí estava assim Aquela gente Te terrante aqui Mas queria com o céu Mas o céu ganhou te adição O cara me fez um tanto E a demanda centralizar Teve o de é E o ar não quer von final Vocês ouviram e cabeça são furo Porque elas são faltados Ae, que é um preixinho É um barriga e o ajudante dele é Olha o celular dele Boa hora Aí fica só humilhar Eu saio a barriguinha pra lhe posta aí e faço um bretinho Então, eu saio a barriguinha, e bêbou massa tem um bretinho Eu tenho com muita steeds naquela linha Vemos no relaxer Si nem com o nervioso Vemos proche argued Eu vou plantear a um Deluğum Papa está vindo ao meu lado Eu comecei você me abraçar Que seja mesmo que a primeira mulher Porque eu colega o masculino Não importa o que eu o64 E neste trabalho que está fazendo ele ательista school Vamos aloriented Pelo rolo, cofim! Eu vou ser passando por o meu cobrado! Ficou na voce! Ficou na sua vessa palestra! Ficou na sua vaga, p haveira! Pelo rolo! Ficou na sua vaga, p haveira, vende-se. Na sua vaga, né? Vamos entregar. Vamos lá, e agora vamos entregar mais novos vissos. Agora é final, né amor? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.